Boa tarde, dando continuidade aqui na Campus Party junto com o PGD, vou falar um pouquinho sobre Postgres com Machine Learning, é Machine Learning, inicialmente Machine Learning é algo que tem que ser falado muito atualmente, ele faz parte dentro da ciência dos dados e o Machine Learning é algo que está cada vez mais revolucionando dentro da indústria, diversas automações e constantemente estamos lidando com ela, sem mesmo saber que estamos trabalhando com elas. Mas quem eu sou inicialmente? Eu sou doutorando e mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, costumo usar normalmente linguagem R, alguém aqui usa linguagem R? Alguém aqui já ouviu falar sobre o R? Alguns já? Eu comecei a trabalhar com linguagem R na PGBR 2013, aqui em Porto Velho, veio um palestrante de fora, o John Conaway, ele tinha feito uma extensão da linguagem R para o banco de dados Postgres, nisso daí eu vi, comecei a me interessar pela linguagem e virei usuário dela. A linguagem R é uma linguagem extremamente fácil de trabalhar, mas ela é voltada para a parte de matemática e estatística. Então, se não gosta de matemática e estatística, ela não é uma linguagem que você vai gostar de trabalhar. Python, acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar, é uma linguagem extremamente versátil, tem tomado, tem ganhado muita área. O Orange Canvas, é uma aplicação baseada em Python, que auxilia o desenvolvimento e modelagem de Machine Learning, Data Science, Data Mining e o ambiente Jupyter Anaconda comum para trabalhar com programação em geral. Mas, o que a gente vai ver aí pelo roteiro? A gente vai começar a falar algumas coisas basilares da Machine Learning, depois a gente vai ter que explicar alguns algoritmos de Machine Learning, não mostrando a abertura do algoritmo em si, mas para que você usa ele, qual o objetivo de utilizar aquele algoritmo e, ao final, falar do Postgres e as Machine Learnings trabalhando em conjunto. Porque, hoje, Machine Learning, Data Science é algo que está extremamente entrando e ganhando cada vez mais adeptos. Por um simples fato, a quantidade de dados tem crescido vertigamente ali. É uma maneira exponencial que esses dados têm crescido, eles não param de crescer, todo dia os dados são cada vez mais maiores, volumosos nas nossas bases de dados. Se você pegar o gráfico do início lá, que é 2000 até 2020, que é a projeção que eles fazem, a gente está falando ali de aproximadamente 40 mil exabytes de dados gerados. Não estão ouvindo? Todo mundo ouvindo? Está tudo certo? Beleza. Então, a gente vai ter um volume de dados muito grande. Isso daí é por causa da nossa era de informação, IoT, é tudo gerando dado, é tudo da hora. A gente está sendo, está produzindo dados nessa geração. Então, a Data Science, ela vai ali numa, ela vai pegar todos esses dados aí e vai fazer uma análise deles, né? E qual é o roteiro da Data Science, inicialmente? Você vai ter a coleta dos dados, a seleção e limpeza desses dados, aí você vai ter a parte de Machine Learning, que sempre vai repetir, é modelar dado, verificar o dado se está correto, validar seu modelo, testar seu modelo. Aí, sobre isso daí, você pode fazer as suas tomadas de decisões. A palestra anterior se falou da tomada de decisão, geração de conhecimento e o Machine Learning, ele vem te ajudar a fazer isso daí. Ele vai automatizar algumas coisas para facilitar ou então melhorar a sua tomada de conhecimento dentro da sua área, tá? Então, o Data Science, ela começa a crescer e ganhar muito mais adeptos, como está acontecendo atualmente. E o roadmap de conhecimentos de Machine Learning e Data Science. Essa imagem foi criada por um dos engenheiros da IBM, que trabalha com dados, e ele mostrou uma imagem, assim, cheia de vetorização, né? Cada caminho daquele ali é um caminho dentro da área do Data Science. E várias habilidades, várias skills que você vai poder desenvolver ou crescer ao longo do seu ambiente, né? Durante o seu aprendizado. Então, você vai ter a questão dos Big Dates, você vai ter o trabalho dos Machine Learning, você vai aprender a questão de programação, conhecer o seu dado, trabalhar apenas com a visualização do seu dado, trabalhar apenas na geração de modelos de predição, trabalhar com as questões de agrupamentos, agregações. Você vai ter as questões de trabalhar no processo da recuperação da informação, tá? Então, tudo isso daí converge sempre em base de dados, em dados de grandes volumes. Consequentemente, a gente tem que ter um bom lugar para armazenar esses dados. O Postgres é uma ferramenta excelente para fazer isso daí. É um banco de dados extremamente versátil, robusto, escalonável, tá? Ele permite você instalar linguagem de programações nele. Ele permite você fazer diversas ações. Logo, ele vai atender muito bem essa parte de ciências de dados também. Mas, para o processo do Machine Learning, aonde que a gente foca, aonde que a gente mais acaba trabalhando e atuando, né? A gente só trabalha basicamente em três áreas. É pegar dados históricos, criar um modelo sobre ele e verificar o que ele me fala sobre aqueles dados. E eu fico nesse ciclo constantemente. Eu fico reavaliando. Eu fico reaprendendo com os dados que eu já tenho de série histórica, tá? Esses dados aí podem ser de mais diversos domínios, tá? Só uma dúvida. Alguém aqui trabalha com Data Science ou Machine Learning? Alguém aqui é entusiasta ou pretende um dia trabalhar com isso? Temos um, temos um pessoal a mais aí. Gostam de programar? Gostam de estatística? Aí já diminuiu a mão agora, né? Já começa a ver. Quando a gente trabalha com o modelo de Machine Learning, como é que eu avalio que um algoritmo foi melhor que o outro? Alguém sabe responder? Alguém? Por performance dele? Você vai mensurar isso daí normalmente por estatística, tá? A performance que a gente vai analisar é se aquela resposta, aquele input de dado, ele foi, baseado na série histórica, ele foi assertivo ou não. Se houve acerto ou não houve. Então a gente vai ter, por performance do algoritmo, mas a performance sendo analisada estatisticamente dele, tá? Então isso daí que vai avaliar também a sua Machine Learning. Então a Machine Learning, ela pega seus dados históricos para tentar prever o futuro e ela pode errar ou não isso daí. Quanto mais acerto ela vai tendo, melhor ela vai se readaptando e aprendendo com isso daí, tá? Então para o colega aí que acertou, um amendoim. Então se a gente voltar ali na área teórica da Machine Learning, né? Como o professor sempre vai falar de teoria, tá? Conjunto de regras e procedimentos que permitem que os computadores possam agir e tomar decisões baseadas em dados, sem serem efetivamente programados para isso, tá? Então ele pode me indicar, né? Ele pode aprender aqueles dados e me dar uma previsão daquele dado. Ele pode tomar uma decisão espontaneamente, né? Baseado nas séries históricas e de acordo com a entrada de dados que ele vai tendo, tá? E ele pode fazer isso daí de maneira automatizada. Ele começa a avaliar, identificar normalmente singularidades de dados ou através de agrupamentos e padrões dele. Outra questão teórica ali também, né? Outra definição. Ela pertence à grande área da inteligência artificial. Então o Machine Learning, ela está dentro do conjunto de área da inteligência artificial, tá? E a inteligência artificial é aquelas que tenta cada vez mais realizar tarefas automatizadas pelas máquinas. Fazer as máquinas fazerem algumas tarefas automatizadas. Consequentemente, isso daqui, você já começa a substituir alguns papéis, alguns trabalhos humanos, começam a ser substituídos pelas Machine Learnings. Porque as Machine Learnings, elas são capazes de realizar algumas tarefas para você, de processamento, análises, classificações, tomagem de decisões. Então, dessa forma, a Machine Learning é a prática da gente utilizar diversos algoritmos, existem vários deles, para coletar dados, aprender com eles e determinar uma predição ou outra coisa, uma classificação sobre ele. Predição é, eu quero tentar antever o que vai acontecer. Ou então, Andrews NG, ele fala, Machine Learning é a ciência que faz os computadores aprenderem sem ser explicitamente programados. Eles aprendem de acordo com os inputs de erro e acerto da própria Machine Learning. Então, ela vai recebendo os dados, ela vai aprendendo com os seus dados e ela vai, consequentemente, tomando as suas ações, tomando as suas funções com elas. E o nosso cotidiano com as Machine Learnings. Onde que a gente tem, consequentemente, Machine Learnings? Atualmente, a gente trabalha com elas quase diariamente, mas elas estão ali sendo executadas como subtarefas. E nem sempre a gente observa ou reconhece que elas estão rodando ali atrás. Esse ano, em maio, teve o evento da Google e a palavra mais falada foi Machine Learning. A aplicação de Machine Learnings em diversas automações e tarefas. Na área médica, você tem a área da bioinformática, que é baseada em big dates, em data science, inteligência artificial, em descoberta de novas proteínas, novos fármacos, que estão baseados em bibliotecas de Machine Learnings, de data science, data mining. Você tem os carros autônomos. Você já tem algumas tarefas, algumas execuções, alguns testes, caminhões entregando carga já numa distância de 200 km, como teste. Então, você já teve lá na Califórnia um teste. O caminhão rodou de maneira autônoma, 200 km com a carga e chegou ao destino, entregou. Então, aquilo ali é a aplicação do machine learning. O caminhão ali tem diversos sensores. Cada um daqueles sensores está mandando o dado para ele. Ele está analisando aqueles dados, avaliando e tomando as melhores decisões sobre aquele input de dados que ele está tendo. Reconhecimento de face, reconhecimento biométrico. Quem aqui nunca bateu a foto e a foto já falou, olha, a face está em tal parte. Ou então, publicou uma foto em uma rede social e ele falou, essa pessoa é a fulana? Ou ela automaticamente reconheceu o rosto. Então, aquilo ali é um algoritmo de classificação. Ele pega, normalmente, aquela imagem, transforma ela em um binário ali, alguma coisa, e ela identifica os padrões daquela imagem para sugerir se é a pessoa A ou a pessoa B. Jogos, games em geral. Quase todos aqui já devem ter jogado. Inteligência artificial sobre jogos. O jogo, ele aprende o padrão que você trabalha. E ele vai criar dificuldade para você sobre isso daí. Então, quem joga FIFA aí? Quem joga PES? Eu acho que FIFA aqui, pelo jeito, é mais acessível. Pessoal que joga FIFA, se o cara sempre faz gol por cruzamento, e joga contra o PC, daqui a pouco o computador já não está deixando mais você fazer gol por cruzamento. Você tem que mudar a sua forma. Por quê? Ele foi avaliando o seu histórico de como você joga, e foi lá e criou a estratégia para você não mais fazer o gol. Redes sociais, no geral. Redes sociais, através de vários fatos. Fala, talvez você conheça a pessoa tal. Você tem os mesmos princípios de interesse que a pessoa Y. Então, ele está fazendo agrupamentos de pessoas ali por interesses. E-commerce. E-commerce é uma das plataformas que constantemente está utilizando e faz uso de machine learning. Investe em machine learning. Motivo. A pessoa que comprou o produto A, também comprou tal produto. Quem já vê essa recomendação em diversos sites de comércio eletrônicos? Você está olhando um produto e lá embaixo fala, a pessoa que comprou esse daí, também comprou o produto B, C ou Y. Ou então, por que você procurou um determinado produto em um determinado site, ele começa a te mandar publicidade constantes de produtos similares. Normalmente, o site, através dos cookies, ele consegue pegar diversas informações do usuário daquele site, de você, da gente, no geral, através de nossas contas, integração com o Facebook, com redes sociais. E ele vai identificando os agrupamentos de padrão. Ah, há pessoas do sexo masculino, entre 20 e 30 anos, que estão no meu site, gostam de ETEC, jogos e isso. Eu vou mandar marketing direto sobre isso daí para essas pessoas. É baseado em machine learning, em aprendizado do machine learning. Sistema de recomendação. Netflix, Spotify, Deezer, YouTube, todas as mídias, esses streamings que nós temos, como é que ele te sugere um novo filme? Ele vai vendo teu histórico, o que você gosta de assistir, baseado nas informações que ele já tem sobre você, e ele começa a te fazer as sugestões de algo que você vai gostar naquele mesmo padrão. Então, se você vai assistir em diversos filmes, você começa a receber conteúdo daquela sua área. Então, se você tem ali o Spotify, começa a escutar um único tipo de música, ele sempre está te mandando só aquele mesmo estilo. Machine learning é capaz de ver imagens e diferenciar elas. E qual é cachorro e qual é frango? Onde está o cachorro e onde é frango frito? Nem sempre o machine learning consegue acertar tudo. Por quê? Ele vai reconhecer padrões e tendências. Aqui eu tenho alguns padrões, só que são padrões similares. Entre o poodle aqui e o frango frito. Então, às vezes, a machine learning pode errar. Só que quando ela erra, diferentemente do humano, que às vezes a gente toma bronca por ter errado, recebe um X na prova, a machine learning vê o que ela errou e ela aprende com o erro dela para melhorar a sua eficiência. Então, ela vai ver ali, tentar chutar ali no primeiro. Ou então, é um cachorro ou um muffin? O padrão é similar. Sistema de cores. Dois olhos pretos e o focinho preto. Onde é o cachorro e onde é o muffin? A machine learning pode fazer a análise dessa imagem e ela errar. Só que quanto mais vezes ela ficar observando essas imagens, mais treinada ela vai ficando, maior é a sua taxa de acerto. Melhor ela vai se tornando. Então, a machine learning tem que aprender constantemente com o treino dela. Cachorro ou chubaca? Essa é outra maneira ali de você tentar botar ela para aprender. Se eu estou fazendo o reconhecimento de imagens, eu vou botar diversas imagens, aqui vai ser um sistema classificatório, eu vou colocar diversas imagens diferentes e eu vou falar onde é cachorro, onde é o chubaca e ela vai ficar analisando, treinando sobre aquilo ali até ela aprender. E machine learning e inteligência artificial? É algo recente. A gente sabe que ela é falada recentemente. Mas quando começa o estudo de inteligência artificial e machine learning? Alguém sabe dar um chute aí, alguma coisa? Não. Começou na década de 60, 50. Eles fizeram a máquina lá de jogar dama. Inicialmente, a máquina perdia para todo mundo. Só que ela começou a identificar padrões e sequências. Pouco tempo depois, aproximadamente 40 jogos depois que a máquina participou, ela começou a não perder mais. Ela só ganhava. Então, a machine learning foi aprendendo com o que ela tinha, com os padrões que ela foi vendo, conforme aquele aprendizado dela, ela foi melhorando e acertando. Por isso também, hoje, que ela vai ganhando cada vez mais forma. Porque nossos dados, as nossas informações que a gente vai colocando na web, nas clouds, estão crescendo demais. Então, tem bastante dados para a gente analisar e descobrir padrões e melhorar os nossos serviços. E quais são os tipos de machine learning que nós temos? Machine learning supervisionadas, machine learning não supervisionadas e por reforço de aprendizado. Supervisionadas. Vai ter alguém, alguma coisa ali, falando para ela se ela acertou ou não e verificando constantemente isso. Não supervisionada. Ela vai tentar buscar padrões de agrupamento, ela vai tentar buscar padrões de agregação e ela vai tentar, ela vai te mostrar isso daí sobre seus dados. E por reforço, ela é muito utilizada em visão computacional e robótica. Você cria um robô com sensor de toque e solta ele. Ele começa a andar naquela região, ele bate numa parede, ele identificou que ele bateu na parede, porque aquela entrada de dados foi ativada, e com o tempo ele vai aprender que ali tem uma parede e ele não vai mais passar por ali. Então, de acordo com como você programa a sua machine learning, ela vai aprendendo, ela vai melhorando dentro do seu algoritmo, ela vai aprendendo com o que você vai dando de estímulo para ela. Então, machine learning supervisionadas. Principais classificações dela. É algoritmos de classificação e regressão. Quantos algoritmos eu tenho em classificação e regressão? Eu tenho diversos algoritmos. Aí eu tenho que analisar qual é o melhor para o meu estudo, para o meu modelo, para o que eu estou querendo encontrar. Então, algoritmo de classificação é utilizado para a predição de alguma classe ou categoria. Eu quero identificar uma análise de crédito. O cara vai me pagar ou não? É uma classe ou categoria. Eu vou ter diversos dados ali de entrada. E sobre os dados anteriores, ou em uma base histórica, eu vou poder analisar se a pessoa vai pagar ou não. Uma regressão é a descoberta de um valor numérico. Qual é a previsão de chuva para o mês de setembro? Eu já tenho dados históricos de chuva dos outros anos? Então, eu posso tentar fazer, através de uma regressão logístico linear, quanto de chuva que eu vou ter para o mês de setembro. Lógico que não é só um atributo que a gente usa. A gente, às vezes, acaba utilizando diversos atributos. Alguns casos, centenas de atributos para serem analisados, para serem associados e analisados para trabalhar com eles. Então, para que a gente usa a machine learning supervisionada? Detecção de spam. Filtro de spam. Todo mundo conhece. Você vê uma mensagem em marketing. Isso aqui é spam. O Google faz isso. Eles pegam aquele lá. Todo mundo marcou como spam. Para ele, ele já classifica aquilo ali como uma mensagem de spam. E já tira fora. Já começa a aparecer para os outros usuários, aquela mensagem como spam. Análise de crédito. Então, a análise de crédito, ela é utilizada para isso. Como é que eu vou aprovar o financiamento para o A e não para o B? As características da pessoa A, ela vai seguir um padrão. Eu vou poder classificar isso daí. E os dados históricos, eles já foram classificados. Eu já tenho aquele série histórica dele, e cada um daqueles registros históricos já está classificado. Então, eu vou ter o meu atributo, que eu vou tentar predizer, mas a minha série histórica, os dados já foram dito. Descoberta de valores. Marketing direto, que é o que a gente vê e costuma trabalhar no webcomerci. Seleção de notícia. Reconhecimento de face. Risco de investimento. E cálculo de limite de valor de cartão de crédito. Eles analisam e falam. O banco não chega, olha para a sua cara e fala, ah, o fulano pode ganhar 10 mil de limite, o ciclano pode ganhar 5. Eles vão ver o seu perfil, a sua característica sobre os dados dos outros clientes, e falar, olha, a pessoa entra nesse perfil. E as não supervisionadas. Normalmente, a gente trabalha para fazer análise exploratória dos dados, para ver o que aqueles dados estão dando ali, assim, de informação que a gente não vê através de relatórios simples. Associação, agrupamento, detecção de desvio, padrões sequenciais, sumarização. Então, isso daí são algumas formas que a gente tem de aplicar a machine learning não supervisionada. Quando o próprio algoritmo ali, a gente não vai classificar nada. Ele só vai pegar aquele dado e vai exibir ele para a gente. E isso daí vai servir de apoio para a gente tomar a decisão. Então, não supervisionada. Perfil de cliente. Identificar o perfil de cliente. YouTube, Netflix, todo mundo usa isso daí. Segmentação de mercado, agrupamento de notícias, análise de rede social. O pessoal está feliz, contente, triste ou não. Fraude em cartão de crédito. Intrusão de rede, invasão na rede, nos firewalls. Navegação em site. Prevenção de doenças. Você vai separando por grupos. Você pode trabalhar com isso daí. Então, resumindo. Você tem um aprendizado de máquinas e três grandes áreas. Por reforço, as machine learnings supervisionadas e não supervisionadas. E cada uma delas possui um conjunto de algoritmos que vai ter um perfil determinado para o seu uso. Então, quando eu uso machine learning? Qual é a sua pergunta para os seus dados? O que você quer descobrir com eles? Então, vem aquela primeira pergunta. O que eu pretendo descobrir? Se eu quero encontrar um determinado valor, eu vou usar uma regressão. Se eu quero identificar características comuns de elementos, eu uso uma clusterização. Se eu quero classificar algo baseado nas características, em atributos passados, eu posso usar um algoritmo de classificação. Então, cada uma dessas grandes áreas, eu possuo N algoritmos. E eu vou ter que modelar a minha machine learning de acordo com o perfil estatístico da aplicação de cada um desses algoritmos. E a pergunta principal também. Os dados que eu possuo podem ser utilizados para o meu propósito desejado? É o que muitas vezes acontece. A pessoa quer procurar um padrão, ela quer identificar alguma coisa, só que os dados dela não são suficientes para ele fazer isso. Ou ele esqueceu de modelar a base de dados dele. Lembrando lá da palestra do professor Marcel, ele deixou alguns atributos fora, ele tirou aqueles atributos e não colocou no banco de dados dele. Aí, de repente, aquele atributo pode ser útil para ele aprender hoje em dia. Por isso que o Facebook tem 300 mil atributos que você preenche. O Google, as redes sociais, elas começam a coletar devagar diversos atributos que você vai inserindo para eles. O que se usa comumente hoje em machine learning? Eu vou puxar um pouquinho mais machine learning. A linguagem R é utilizada, mas não é obrigatória. O Python é muito utilizado porque você tem muita biblioteca sobre o Python para machine learning. O que facilita muito a vida. O R também tem bastante biblioteca. As principais bibliotecas de machine learning, TensorFlow, Keras, Stick Learning, Pandas, Medlib, que ela integra muito bem com Postgres. E ela vai já te trazer diversas outras funções que você encontraria no TensorFlow, no Keras, no Stick Learning, no Pandas. Então, não pode dizer que um profissional que trabalha com Data Science, ele conhece apenas uma ferramenta. Você acaba sendo obrigado a conhecer múltiplas ferramentas. Por quê? Em uma ferramenta, você tem uma facilidade para um algoritmo. Numa outra ferramenta, é mais fácil trabalhar tal coisa. A extração de um relatório, da geração de um gráfico, ou a saída de um dado, pode ser mais fácil usando uma terceira ferramenta. Então, o profissional que trabalha com isso, ele tem que ser um profissional meio que não adepto a apenas uma única linguagem. Ele tem que ser, ele tem que trabalhar em múltiplas linguagens. E, normalmente, a gente tem potencial e processamento constantemente. O consumo de memória e processamento. A gente está falando de carregar dados. Às vezes, a gente está falando de banco de dados e milhares de registros. Então, de acordo com o que esses dados eu vou ter, eu vou aumentar meu processamento, minha carga de memória. Aí vem o uso do Postgres. No R, eu consigo trabalhar, só que eu vou incorporar todo aquele dado para dentro do R. E, quando eu trabalho com R, ele gera uma variável e essa variável é carregada na memória da máquina. Vou carregar um milhão de registros. Vai subir um milhão de registros para a memória da máquina. Haja memória na minha máquina para trabalhar. Então, isso daí começa a dificultar um pouco. Então, de acordo com o tamanho da machine learning que eu vou aplicar, eu tenho que começar a analisar e observar as características também da cada linguagem e de cada ferramenta que eu posso trabalhar. Como funciona isso de uma maneira geral? Eu tenho a minha base de dados. Essa minha base de dados, normalmente, ela é dividida. A divisão da base de dados fica 80% para o treino e 20% para o teste, para a validação. 80% são dados históricos que ele já conhece a sua classificação, ele já sabe o resultado. E o treino, ele não sabe o resultado que vai ser. Ele vai usar ali para treino. Só que aquele teste ali, ele tem a variável. Vamos supor, a gente esconde do nosso modelo de machine learning o que a gente quer encontrar. Para quê? Para ele treinar e verificar o percentual de acerto. Então, alguns falam 70% e 30%, 25% e 75%, 10% ou 90%. De acordo com a quantidade de dados que você tem na sua base, você vai poder aumentar ou diminuir esse split. Para ele poder fazer o teste melhor. Vou aplicar o meu modelo. O meu modelo é baseado em múltiplos algoritmos. E de acordo com esses algoritmos ali, eu sempre vou ter o meu resultado. E aquele resultado, ele vai me dar o apoio ao suporte de decisão. Com esse suporte de decisão, eu posso testar algoritmos diferentes da mesma área. São algoritmos de classificação, agregação. Mas eu vou sempre revalidar aquele modelo sobre isso daí. Então, constantemente eu estou fazendo isso. Então, eu posso pegar minhas bases de dados e dividir para fazer isso. Para mim, ter um machine learning de sucesso. Obter dados de melhores qualidades possíveis. Analista de sistemas, que já fez treinamento aí para usuários de sistemas, sempre fala. Olha, preenche o dado correto. Põe o dado mais sério possível. Vamos botar a restrição que aquele dado é obrigatório. Não deixe o usuário salvar sem aquele dado. Crie aquela importância do dado para o usuário. Por quê? Isso daí vai refletir se você vai ter uma machine learning de sucesso ou não. Conhecer e entender seus dados. Não adianta você pegar o dado, processar ele e você não saber o que ele quer dizer isso daí para você. Isso daí é um erro comum atual dos data science. O cara se preocupa com saber programar, saber trabalhar os bancos de dados, saber gerar relatório. Gera relatório de todas as formas, mas ele não compreende o que os dados estão dando. Tanto o profissional do machine learning data science, quanto a pessoa que se destina àquele sistema. Então, entender esses dados é fundamental. Sua pergunta pode ser respondida pelos seus dados? É outro questionamento constantemente. O que eu tenho, posso responder? Ou com aqueles inputs que eu tenho, posso responder ele? Dividir os dados em treino, teste e validação. E repetir frequentemente isso. A machine learning, quanto mais treino e valida, mais acurácia ela vai ter. Maior taxa de acerto ela vai ganhar. E por final você vai obter a resposta da machine learning que você está procurando. E o banco de dados? Qual que é a vantagem de botar a machine learning conectada ao banco de dados? Então, eu tenho extensões na linguagem R que me conecta com o Postgres. Eu tenho o Postgres que eu posso instalar a linguagem R. Eu posso carregar, conectar com Python ou dentro do Postgres o Python também. Isso daí vai me dar uma proximidade melhor dos meus dados. Isso quer dizer o seguinte. A transferência de resultado diminui entre cliente e servidor. Eu posso botar a parte desse processamento, meus servidores de banco de dados, porque os algoritmos de machine learning podem estar rodando dentro do SGBD. O SGBD, teoricamente, vai ter muito mais capacidade de processamento do que a minha máquina, do que o cliente. E no cliente eu vou jogar só o resultado, só aquela ponta final para ele. Diminui o tráfego de rede também, de dados de rede. Banco de dados, o Postgres, sabe gerenciar, e muito bem, por sinal, as informações. Nós vimos lá na palestra do Luiz Fernando, ele falando dos limites do Postgres. Tabelas com 1.600 registros. Quantidade de informação ilimitada, de acordo com o hardware que você tem. Isso daí facilita. Todo mundo que acessa o banco de dados vai ter acesso ao mesmo modelo, e ao mesmo treino do modelo. Então, consequentemente, aquela machine learning pode estar sendo treinada muito mais vezes durante aquele período. E por que usar Postgres? A gente já viu diversos palestras hoje. O motivo de usar Postgres, o SGBD é confiável. Ele trabalha bem, ele é capaz de gerenciar bem os dados da gente. Eu posso instalar a linguagem de programação sobre ele, como, por exemplo, o R e o Python. Então, a programação que eu ia colocar num código fora do banco, eu posso inserir dentro do banco de dados, e o servidor do banco de dados executar isso daí para mim. É grande facilitador. Tem diversos projetos sendo desenvolvidos, para o Postgres relacionado à data science. Então, eu tenho uma extensão chamada Pg Singularity. Ela é uma extensão ali para fazer proximidade de dados, saber o quão próximo um dado textual está de outro. Então, para quem vai trabalhar com o TestMine, vai ser interessante. Eu tenho outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas constantemente. Eu tenho a ferramenta Madlib, que ela é feita, já baseada no Postgres. Então, é uma suite de aplicativos, que ela já vai me trazer como banco nativo Postgres, para me guardar as informações, já para dentro do Postgres. Então, ele integra bem com Postgres. Ele permite aplicar diversas técnicas e criar as técnicas de Machine Learning. Algumas de maneira visual, estilo Bowprint, como o Marqueiro falou. E também permite facilidade de geração de gráficos. Porque, normalmente, a saída de dados, de análise de dados, a gente recebe gráfico. E a gente tem que saber lidar. Então, por isso, conhecimento estatístico também é importante para quem trabalha ou que pretende trabalhar com isso. Então, as primeiras análises de dados, quando a gente vai começar a trabalhar, a gente faz a exploração dos dados. E a gente começa a usar funções como count, count distinct, minim, mass, avg, sun, que são a questão. Imagine só, eu mandar consultar uma tabela de 50 mil registros, trazer para dentro da minha linguagem de programação e mandar o meu software, que está rodando no cliente, fazer o avg de 50 mil registros. Por que eu já não posso pegar essa parte de pré-processamento e programar através da linguagem PLPython, PLR, e deixar já lá no banco? E usar isso daí, eu lá do cliente, apenas como uma consulta SQL. Isso daí vai facilitar e vai diminuir o meu processamento dentro do Postgres. Contar a gente de quantidade de valores nulos, identificar a quantidade de valores nulos ou não válidos para aquela tua pesquisa. Procurar dados de relacionamento, ver quais são as agregações dos dados entre eles. Identificar outliners. Alguém aqui sabe dizer o que é outliners? Oi? Fora da média. Exemplo. Vamos pegar um exemplo assim, nível do rio, em média, digamos, 10 metros. Aí, então, você vai analisando diariamente aquele dado. Aí, de repente, a média dele é sempre variando um pouquinho abaixo ou acima de 10 metros. Mas no meio da semana tem uma leitura lá que está em 40 metros. Ele está fora da média. E, às vezes, a gente tem que eliminar eles. Por quê? Porque aquele dado lá pode atrapalhar a análise da tua máquina. Então, um amendoim aí para o colega. Pode passar lá, por favor? Boa tela para vocês. Até mais. Então, com o Postgres, a gente pode criar funções. O Postgres 10 vai trazer Stories Procedures. Mas eu já posso criar funções com elas. Eu posso instalar a linguagem de programação e na linguagem de programação eu faço a função que eu pretendo, que eu preciso usar. Eu tenho todo o poder da linguagem de programação para executar dentro do meu banco, dentro do meu SGBD. Posso utilizar as funções e triggers. Eu posso chamar, através da minha aplicação, da minha visualização de dados, apenas através de funções e triggers. As triggers podem ser utilizadas lá para analisar ou já corrigir algum dado ou já mandar atualizar uma determinada tabela. Diminua a quantidade de dados de troca entre cliente e servidor. Então, concluindo assim, a questão do... Por que a gente pode usar e é recomendado usar Postgres com as nossas machine learnings? O Postgres possui bom suporte para machine learning data science. Principalmente para pré-processamento de dados e desenvolvimento. Pode instalar diferentes linguagens de programação dentro do Postgres. Diversos projetos constantemente melhorando a integração do Postgres com o machine learning. Mas nem tudo é bom fazer no Postgres. Algumas coisas vão ocupar muito processamento, vão trabalhar muito dado. Então, você é melhor colocar num dado fora. Então, cada projeto você tem que analisar e verificar o que é melhor para você. mas o Postgres é uma ferramenta muito completa e ela atende muitos e muitos casos de machine learning. Beleza? Muito obrigado. Vou ficar aí à disposição a quem quiser fazer as perguntas. Obrigado. Alguém aí pretende? Levanta o braço aí. Não é bem uma pergunta, é mais uma... no algoritmo não... Supervisionado. Isso. Você falou sobre a questão de aprender o comportamento ou é possível o pessoal que vem de sistema sempre tem aquele paradigma, né? Como criar um algoritmo para observar a emoção de uma pessoa? Como comensurar isso, né? Então, assim, eu tenho isso no machine learning é possível eu... baseado em... em padrões em padrões perceber que a pessoa está com um nível de... Contente ou não. Você pode fazer isso através de análise de imagem, tá? do rosto. Então, você vai começar a colocar padrões de pessoas com emoções tristes, emoções felizes, né? Mas, ele vai fazendo o agrupamento ali e vai tentando classificar isso daí para você constantemente. Só que, normalmente, no machine learning a gente tem que dar os primeiros inputs para ele aprender com o erro dele. Para a gente falar, olha, você acertou isso você não acertou isso, tá? Então, ele vai tentando agrupar, vai tentando melhorar isso daí para você e trabalhar constantemente para você fazer essa forma. dentro das bibliotecas de machine learning hoje você já tem diversos algoritmos prontos. Então, você vai falar bem assim, olha, meu banco de imagem está em tal padrão e os rostos felizes estão em tal pasta, digamos assim, imagens, né? Os rostos tristes estão em tal e ele começa a analisar lá fazer a classificação dos algoritmos e ele vai começar a te falar análise de sentimentos de textuais, né? que isso é uma ferramenta muito utilizada e você faz hoje, você já tem uma biblioteca basicamente pronta dentro do RStudio que ele conecta com o Twitter, né? Você manda a sua busca textual que você precisa e ele puxa, integra isso daí e vai falar sobre aquela análise de emoções baseada em texto. Então, você já tem algumas ferramentas prontas, só que você vai ter que dar um input de dado para eles, tá? Então, sempre você vai ter um input de dados ali para ele aprender. Primeiro, eu peço desculpas eu estava numa outra palestra então eu cheguei no final então pode ser o que eu vá perguntar já tenha sido até respondido mas é uma dúvida que eu fiquei. Você falou bastante da utilização do Postgre com a Machine Learning e a pergunta bem simples é qual seria então o grande diferencial do Postgre para trabalhar com o Machine Learning em relação a outros bancos de dados? Qual é o grande diferencial do Postgre que ele oferece de grande vantagem em relação aos outros bancos para trabalhar com o Machine Learning? Bom, grande vantagem do Postgre em relação aos bancos de dados. Você tem que analisar o projeto e viabilidade dele. Postgre ele já tem uma comunidade bem grande de desenvolvedores. Então, isso aí facilita para você ter a evolução do software. Você não fica refém, digamos assim de uma empresa fabricando do software e a atualização dela. Você tem a comunidade criando. Segundo, um outro ponto interessante também é o código do Postgre é aberto. Então, você pode editar o código de fontes e você se sentir confortável para aquilo ali. Se você quiser abrir ele, mexer e ver se melhora o código, facilita. Você já tem nativamente, não, você já tem pronto diversas linguagens. Eu citei Python e R, que são um pouco mais utilizadas para machine learning. Mas você também tem diversas outras linguagens lá prontas. E o banco de dados ele é gratuito, é software livre. E muito conteúdo gerado para o Postgre também vai ser, vão ser gratuitos. Eles seguem essa linha de software livre. Então, você pode usar ele sem pagar licenciamento. Isso daí é uma outra situação que pesa muito. porque eu tenho softwares que, outros SGBDs que eu tenho a versão gratuita. Porém, ela tem limitação de consumo de memória, de crescimento da base. No Postgre, eu vou ter ele completo sem pagar nada. Eu posso reinvestir o valor da licença em treinamento. Seja para a equipe ou para você mesmo. Ok? Ok. Ok. Meu nome é Cabral. Só queria perguntar, você tem alguma sugestão de alguma ferramenta, alguma framework para dar apoio na parte da mineração das informações? Mineração de dados? Mineração, você vai encontrar o próprio ECA, que o Marco falou, ele já é uma ferramenta que já te auxilia nas minerações de dados. Você tem o Spark, que é um outro framework que você pode usar com Postgres. Você tem o Orange também para você começar a trabalhar com mineração. Mineração, normalmente, você vai fazer associações e agregação. E, às vezes, mineração, ela acaba utilizando alguns algoritmos de Machine Learning. Fica escondido, mas ele acaba usando eles. Olá, meu nome é Everton. Primeiro, existe como possível você disponibilizar essa palestra para nós? Sim. Posso disponibilizar? Depois passa o meu para nós. Segundo, é o seguinte, eu trabalho com alguns clientes no segmento alimentício já há alguns anos e, às vezes, a gente tem feito alguns análises de cenários visualizando os registros lá dele. Então, assim, eu consigo, através de três, quatro, cinco anos, prever alguma informação através do Machine Learning para esses meus clientes para um cenário futuro? Realização de predição. Isso daí é muito utilizado no Machine Learning. Então, você, de acordo, você tem, digamos assim, cinco anos históricos de vendas. Pode ser que ela não tenha uma acurácia tão grande. Às vezes, ela fica ali, beirando, uma Machine Learning com acurácia de acerto de 75% e ela é classificada como boa. Ou, assim, quanto mais próximo a 100%, melhor. Mas, às vezes, 70% ela já começa a te dar uma previsão. Então, cinco anos de dados, não sei quantas linhas de registro você vai ter. Se forem só cinco, ela vai ter uma acurácia baixa, porque você vai ter poucos cenários. Mas, como é tabela de vendas, deve ser quase diária as suas vendas, então, você já tem uma massa de dados significativa aí para você começar a trabalhar. Então, dá para trabalhar de acordo com as fixtures que você tem, os atributos que você vai ter e o target que você quer ter. Ah, eu quero adivinhar quanto de cerveja ou do produto X eu vou vender para o ano que vem. Então, eu tenho que ver como é que ele se comportou as vendas passadas para ele poder fazer o provisionamento. Beleza? Boa tarde, Matheus Dias. no final da apresentação o senhor disse que em algumas situações não é recomendável utilizar o banco de dados Postgre. Há alguma situação concreta, alguma aplicação que possa ser dado de exemplo em que não seria bacana utilizar esse banco de dados e utilizar outros? Não seria o Postgre, não colocar toda a machine learning no Postgre. Ah, sim. Você colocar ela em um servidor Apache, não rodando diretamente dentro do banco, dentro do SBBD. Seria mais interessante você tirar ele devido ao consumo de memória. Às vezes, você vai jogar um consumo de memória muito grande devido à quantidade de processamento que você vai ocupar. Uma rede neural, às vezes, de 100 neurônios com 100 layers, ele acaba fazendo uma ocupação de memória bem expressiva, que ele começa a cruzar cada um desse neurônio com cada layer. Então, às vezes, você cresce demais o seu consumo de memória de processamento e você pode acabar prejudicando a performance do seu banco. Beleza? Então, aos cinco aí que fizeram pergunta, vamos tirar para o ímpar entre eles para sortear o ganho do livro. Então, se vem aqui que daí a gente já passa. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.